Bom dia, meninas! Bom dia, bom dia! Estão me ouvindo, né? Que gracinha! Saudades desse momento, meu Deus! Pois é, que coisa boa que você está com a gente! Graças a Deus! Glória a Deus! Renata, Renata conseguiu entrar hoje, muito bom! Então, no dia que a gente resolve fazer na segunda noite, a minha igreja resolve fazer um monte de coisa também na segunda noite. Parece que eu achei ótimo a sua igreja. Eu não ia ter a minha igreja para a gente voltar para terça. Ficou esse tempo todinho, né? Sem ter nada. E foi exatamente no dia que eu combinei com a Ivaneide, aí eles colocaram uma oração na segunda noite. Aí o pastor convocou, é para todo mundo estar na oração. Aí eu, eita! Quem reobedece é o pastor! Aí ontem teve a oração e teve o encontro de mulheres. Então, os homens foram para a igreja orar e as mulheres foram para a casa de uma das irmãs para ter o momento de comunhão lá. Aí eu, então, né? Ótimo! Não posso mentir! Bom dia, Ivaneide! A paz do Senhor! A Ivaneide está entrando. E aí, como é que está a mamãe? Graças a Deus, ela está bem. Está bem mesmo, graças a Deus. Que bom! Glória a Deus! Estão me ouvindo? Está todo mundo me enxergando? Agora sim, agora estamos enxergando. Eu acho que eu pus o... Deixa eu só clarear aqui. Pronto. Amém! Obrigada, Jesus! Obrigada por mais esse momento tão especial, esse momento tão maravilhoso, o momento que nós estamos disponíveis ao Senhor, que Ele receba como oferta, né? Amém! Então, hoje eu vou dar continuidade, né? Que gracinha! Hoje eu quero terminar. Vamos terminar o segundo princípio. Deus tem falado muito ao meu coração. Bom dia pra todas! Bom dia! Eu já vou orar aqui, já passo, já fico comigo mesmo. E a gente vai dando espaço pra vocês desejar trazer algum comentário, ou agregar, ou somar mais com o que vocês têm entendido nesses últimos dias. Ou com os anteriores, porque eu tenho assistido os outros também anteriores, pra avaliar, pra ter, como diz aquele famoso start, né? O natural e o espiritual também, o que Deus tá trazendo pra nós. Amém! Vamos... Se você pode fechar seus olhos, fecha. Se não, como diz o nosso querido Tozer, quando você leva o seu pensamento a Deus, é isso que importa. Então, nesse momento, eu sei que algo acontece de forma natural, e Deus está fazendo algo especial na minha vida, e na vida de cada uma de vocês, e quem vai ouvir, nesse exato momento, porque Deus é soberano, Deus é poderoso, Deus inigualado, o Deus, o Pai das misericórdias. Pai, obrigado. O Senhor sabe como que nós somos gratos, porque nós estamos aqui, vivinhas em Cristo Jesus. Muitas já estão horas acordadas, algumas horas, alguns minutos, e nós louvamos o Senhor por este dom da existência que tem nos visitado. Obrigado por essa racionalidade, racionalidade, essa inteligência, essa razão, somada com a nossa fé, com o nosso amor, com a nossa devoção a Ti. Nós te pedimos, Deus, como nós temos orado e aprendido, Efésios 1, 17, como eu falei ontem, para essas monrosas, que nós venhamos sempre orar, Efésios 1, 17, que o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor, o que nós pedimos hoje, nos dê sabedoria, nos dê revelação, no seu pleno conhecimento, para que eu e cada uma dessas mulheres venha te conhecer, conhecer, para que toda a nossa natureza seja transformada, aleluia, vem sentar à mesa conosco, Senhor, nos dê o seu Espírito de sabedoria, fale conosco, Jesus, tenha liberdade de falar conosco, venha Deus Espírito Santo sustentar com a verdade, Senhor, sustentar esse devocional, sustentar essas mulheres, aonde elas estiverem, com a sua vida espiritual, sua vida, Senhor amado, como membra, sua vida familiar, sua vida dos seus relacionamentos interpessoais, a sua posição também de cidadã, Senhor, venha sustentar com a verdade, venha sustentar com os principais valores do teu reino, na nossa vida, no nosso cotidiano, e tudo seja para o seu louvor e para a sua glória, em nome de Jesus, amém. Maravilhoso, né? Esses princípios, eu fico aqui de boca aberta, porque não tem como, a gente está estudando livros, aí quando você vem para os princípios que Mari usou, aí eu lembro de alguns trechos dos livros que nós já lemos, eu falei, uau, eu falei, Senhor, não tem como desassociar, não tem como esgotar, esgotar assuntos que quando de forma tão natural, meu celular, eu acho que eu peguei um carregador que é tão curtinho, ele fica puxando ali com a tomada, e ele está carregando. Vocês olham para Deus me dar um celular novo, eu quero um celular novo, porque aqui está precisando, esse aqui está vivo, ele vai ser um telefone fixo, ele vive na tomada, porque eu uso demais, e eu creio na bondade desse Deus. Então, eu quero iniciar, quero iniciar agora, mas nós vamos começar aonde nós paramos ontem. Eu quero lembrá-las, e foi o que Deus falou comigo novamente hoje de manhã, e falou comigo ontem nos meus estudos, Lucas capítulo 1, verso 27, ao verso 28, o anjo chega, maravilhoso, e eu lembrei muito da Márcia nessa parte, e depois vocês assistem lá, que parece que isso era normal, ela era inteligente, não desvalorizou a sua inteligência, a sua racionalidade, mas parece que o sobrenatural, para aquele povo, eles acreditavam, esse é o anjo do Senhor, porque a forma que vocês vão entender mais para frente é sobre a consciência dela, e o anjo chega e fala que a paz esteja com você, Maria. Aí hoje, orando e falando, engraçado, como que o anjo chega e às vezes a gente intimida essa paz por causa da ambiência que nós vivemos, da atmosfera que está, e aonde que Maria vivia, como era o cenário que ela vivia, um cenário que vocês sabem que fazia com as mulheres, um cenário de violência, um cenário de uma religião que escravizava, de muitos preconceitos, de uma fé fingida, e várias outras coisas, mas o que prevalecia era escarcez, era o desfavorecimento, era pobreza, doença, aí o anjo chega, e a gente pode destrinchar isso aqui mais, depois a gente fala, e o anjo chega e fala, a paz esteja com você, Maria. E tinha a paz naquela mulher, independente, né, se ela estava vivendo as intempéries da vida, a escarcez, tinha a paz que ela carregava, e isso o senhor me chamou muito a atenção de dizer que não importa onde eu estou vivendo, pelo que eu estou passando, mas eu tenho que usar a minha inteligência, ao meu racional, para entender sobre a paz de forma natural, buscar para contribuir para essa paz, como diz, bem-aventurado que contribui para a paz, e depois o anjo fala, você é muito abençoada, às vezes nós esquecemos que nós já somos abençoadas, porque nós somos filhas na fé de Abraão, não adianta, se você aceitou Jesus, você está caminhando na graça, você tem que ter essa convicção, que você tem uma herança, ela transcende natural e espiritual, e quantas pessoas assim, esquecem de acordar de manhã e falar, eu sou abençoada, e o anjo já falou para ela, você é abençoada, pensa se Maria tivesse um sentimento reduzido, como assim eu sou abençoada, olha a minha escarcez, olha a minha situação, você é muito abençoada, e eu creio que nesses últimos dias, tudo que nós estamos passando, e o que Deus está fazendo hoje com vocês, com o individual, com cada um, é para que vocês entendam esse valor de se sentir abençoada, independentemente das intempéries, das escarcezes, isso está em você, isso está em você de forma natural e poderoso pela fé espiritual, e depois ele fala algo que às vezes nós esquecemos, falou para Maria, o Senhor está com você, eu sempre falo que Maria foi uma das principais residentes do reino de Deus, nem falava sobre o reino de Deus, sobre as mulheres do reino, o reino chegou, demorou, Jesus depois, quando ele completou 30 anos, que ele começou a falar de reino, o reino chegou, e vários outros estudos sobre o reino, e aqui, essa mulher já vivia no reino, a educação dela, a nobreza, a humildade, os principais valores da vida, então o Senhor está com você, o anjo falou isso, e o que o Senhor tem afirmado para mim e para vocês, eu estou com vocês, a minha presença é real em vocês, eu não prometi, estou com vocês dia após dia, e nós esquecemos disso aqui também, nós esquecemos, de dizer para nós mesmo, Deus está comigo, Deus está comigo, Salmo 91, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei, mil cairão no meu lado, dez mil à minha direita, e vai, tudo aquilo ali, a certeza que aquele homem tinha, o salmista tinha, que o Senhor era presente na vida dele, e nós vamos compreender mais sobre isso, então vamos lá, estamos no segundo princípio, o segundo princípio, igual eu expliquei para vocês, o autor, o professor, ele traz, dentro do segundo princípio, tem um tema, o maior, que é o segundo princípio, Maria era rápida em agradecer e corajosa em agir, ele está lá, já gravado no canal da Marcia, aí você vai destrinchando e você vai compreendendo que tem mais princípios que Maria usou, aí eu vou eu vou aqui na página que ontem eu falei para as meninas sobre que quando ela recebeu o anjo, eu só vou dar continuidade aqui, mas aí vocês pegam alguns comentários e as considerações lá na outra parte, aí um outro princípio que nós ontem já finalizamos nele, intrepidez para questionar, Maria, ela foi, ela foi rápida a agradecer e corajosa também, com aquela intrepidez para questionar o anjo, como assim? Não, eu quero saber, ela não baixou a cabeça, é um milagre, tudo bem, cruzou os braços, não, ela questionou de uma forma racional e inteligente, mas olha o que que o autor diz, frequentemente pessoas que são sobressaltadas por imagens alucinatórias perdem os parâmetros da realidade e tem sua racionalidade espacelada, ela perde o que é sensato, ela perde a base de tudo, dos fatos, de razões, de coerência naquele momento e isso a gente sabe que tem estudos de pessoas que já teve experiência espiritual, seja ela positiva ou negativa, que elas afetam até o, elas perdem até o controle e estabilidade do seu corpo mesmo, elas, entra, eu já vi alguém contar que desmaia, demora a voltar, perde a razão mesmo, tudo que ele está falando, porém ele deixa bem claro que Maria não viveu o surto psicótico, não perdeu sua racionalidade, ao contrário, aguçoa, as imagens que eles sobrevieram não bloquearam a sua inteligência, aí o que que eu falei ontem e vou refletir aqui, nós, nós, que estamos em busca da espiritualidade e outras pessoas que querem tanto isso, só que vocês já viram tanta denúncia que já acontece, isso dentro da ambiência cristã como fora também, vamos trazer seitas, então quando começa a acontecer algo ali, seja o espiritual do lado mal ou geral do lado mal ou algo que quer subjugar a integridade da pessoa, naquele momento eu preciso usar a minha racionalidade, a minha inteligência, quantas pessoas vêem que as coisas estão incoerentes, mas a sua inteligência é espacelada e ela sujeita a ser subjugada a sua integridade, ela sujeita aquela pessoa desprezar a sua inteligência e vocês sabem do que eu estou falando de tanta denúncia no âmbito cristão e também fora, né, de outras religiões e seitas, que as pessoas sujeitam coisas a por que está ordenando fazer isso, chega até infringir o direito da outra, vocês estão entendendo para eu não ficar entrando mais em detalhes sobre isso, a questão aqui para falar bem abertamente escancarado é quando naquele momento que você está se você começa a indolatrar algum líder religioso e ele começa a partir né para você ele vai até você com insinuações e coisas que não tem nada de espiritual é nesse momento que o senhor quer que nós estejamos atento estejamos racionalidade com a nossa razão com a nossa inteligência para a gente saber o que que é coerente o que que é incoerente então aqui o autor deixa bem claro que Maria ela aguçou isso nela essa inteligência então momento algum Maria desprezou sua inteligência e quando nós falamos natural e buscar a espiritualidade momento algum Deus pediu para a gente neutralizar a nossa inteligência vocês concordam e aí algumas pessoas vão para seitas vão para outras religiões deposita toda a sua vida toda a sua confiança se assegura naquela pessoa e aquela pessoa subjuga ela despreza a inteligência dela e ela que é a vítima ela não aguça essa inteligência ela é levada ela é objeto de tortura de abuso e de ofensas também é ofendida ofende a fé dela a credibilidade porque ela deixa ser levada ela mesmo despreza sua racionalidade sua inteligência tá bom então isso é muito bom a gente entender que momento algum quando eu tenho experiência agora eu falo experiência positiva quando eu tenho experiência com Deus Espírito Santo que ele me dá sabedoria ele momento algum Deus Espírito Santo ele vai desprezar cada uma aqui das rosas ele não vai desprezar sua racionalidade e nem sua inteligência é muito coerente o reino de Deus por isso que nós temos que estar atentos porque às vezes eu tô tão carente eu quero ver eu quero sim eu quero ver esse reino de Deus eu quero ver poder sim é real mas nesse poder nesse fogo nesse mover nessa nessa é nessa esfera nessa atmosfera de graça do envolvimento do Espírito Santo ele quer que você esteja agostando a sua inteligência vamos lá os acontecimentos eram de tirar o fôlego deixou né Maria espantada atônita atônita ela reagiu com lucidez vocês viram ela poderia ficar com a cabecinha no mundo da lua não foi com lucidez quando ela fez as perguntas pro anjo sua ousadia foi tão grande que questionou o mensageiro de Deus e às vezes nós fomos levados eu principalmente né na minha minha geração foi levado que tudo a gente tinha que aceitar porque é o símbolo da ovelha mas a ovelha as pessoas acham que a ovelha é só símbolo de humildade é o bicho mais esperto inteligente ai seja ovelha seja humilde tudo bem que os arquétipos da ovelha simbolizam humildade obediência mas não ser burro vocês concordam? ela não bebe água em qualquer lugar ela já observa a atmosfera o movimento da água é um ser muito inteligente então as pessoas eu fui ler pode falar alguém quer falar o áudio tá ligado então ela questionou o mensageiro eu achei tão bonito muitos não raciocinam quando estão sobre uma intensa emoção isso é verdadeiro quando nós estamos numa intensa emoção seja ela natural seja ela espiritual positiva que é de Deus que é a realidade ou tanto negativo a gente não consegue raciocinar por isso que nós temos que ter exercícios pra essa inteligência emocional é a gente não banalizar não desprezar a nossa inteligência Maria conseguia pensar mesmo no êxatas falei errado aqui êxatas fala aí pra mim a minha língua não vai no êxatase né êxatase êxatase é êxatase nossa que dificuldade isso mesmo obrigado minha querida qual a diferença agora essa é boa qual a diferença entre Zacarias o esposo de Isabel com Maria o que vocês podem falar Deus trouxe isso ao meu coração ai o Zacarias ele duvidou né na hora então foi a dúvida é Maria ela já acreditou logo assim já se rendeu e Zacarias não apesar dele também é ter esse é esse contato com o sobrenatural né porque ele era o sacerdote ele estava lá dentro do Santíssimo dos Santos é se estuda essa daí está estudando então ele estava lá dentro estava em contato com o Criador então ele era ele era a pessoa que não deveria duvidar daquilo né então e duvidou então quer dizer que não há os super crentes né todos nós passamos por momentos de dúvidas nas né isso também é um alerta viu Suzana Raonita Renatas e todas que vão vir porque quando a gente olha pra Bíblia onde aconteceu os grandes milagres não foi no âmbito religioso olha a viúva de Serepta por que que Deus não visitou as mulheres de Jerusalém porque a fome era toda naquela região e as mulheres lá as que oravam mais as que acreditavam as que estavam lá no templo e fala até hoje nós estávamos questionando semana passada por que né que Deus visitava aquelas que não eram do âmbito religioso porque a dúvida nós estamos correndo o risco de ser igual Zacarias Zacarias duvidou ele tinha uma linhagem sacerdotal ele era eu você estava ali lendo Bíblia orando indo no culto sentindo o poder de Deus e duvidou e afirmou que não seria possível então o que aconteceu com Zacarias pode acontecer conosco o milagre que era para as mulheres de Jerusalém mas o profeta foi na viúva de Serepta porque a viúva de Serepta ela aceitou o comando do profeta ela foi obediente certo então é isso que o senhor está nos alertando hoje mas Maria acreditou ao contrário quis saber como se daria o processo racionalidade inteligência é isso que atraiu é isso que atrai Deus em nós né isso que atrai Deus em nós é isso eu estou falando errado é isso que atrai né é esse diferencial que Deus olha e fala meu Deus eu estou falando de mim mesmo né não tem nada na Bíblia meu Deus olha aí essa mocinha tão jovem ela acreditou e ao mesmo tempo ela usou racionalidade ela aceitou minha mensagem ela mandou uma mensagem pra mim é muito ousada ela acreditou Zacarias e ela queria saber o processo igual eu falei pra vocês algumas pessoas começam a espiritualizar demais despreza sua inteligência e não quer saber sobre o processo Deus falou isso ó vocês vão caminhar na espiritualidade na espiritualidade vai ter o sobrenatural vocês estão caminhando na graça mas vocês não querem questionar o processo não querem aprender mais você vai banalizar a sua inteligência sua racionalidade aí curiosidade ah outra coisa Zacarias temeu Maria exultou curiosidade Zacarias o que a Márcia falou ele era um sacerdote respeitável um homem versado nas práticas religiosas então o senhor chama aqui a nossa atenção pra que venhamos ter cuidado Maria não tinha essa linhagem teológica quando vocês vão em Lucas capítulo 1 versículo 38 veja o que está escrito Maria enviou uma mensagem ao Deus qual foi essa mensagem? se vocês quiserem abrir Lucas capítulo 1 verso 38 como que eu vejo vocês ali no lugar uma adolescente uma menina pode ser que os estudiosos falam que ela tinha de 14 para 15 anos ela recebe a mensagem né uma mensagem do anjo do senhor e depois ela ainda manda a mensagem do senhor qual foi essa mensagem? ela diz diga-lhe que sou a sua serva eu acho que essa está na versão NLTH ou ARA ela está mais próxima e ela falou diga-lhe que sou sua serva quem ensinou para Maria essas palavras? Maria conhecia a história dos grandes homens homens da fé compra-se na minha história a tua palavra aleluia isso é forte eu nunca me posicionei como essa mulher quando o senhor trazia bênçãos para mim usava pessoas que ainda sim existem pessoas muito usadas pelo senhor tem revelações tem pessoas que vivem esse evangelho puro tem pessoas que não desprezam sua racionalidade sua inteligência eu nunca falei isso para o senhor olha obrigado senhor o senhor está mandando uma mensagem aqui para mim vou devolver a mensagem eu sou a tua serva cumpre a tua palavra na minha história só que para que eu venha pedir que essa palavra se cumpre na minha história apóstolo Paulo falou que eu tenho que ser serva olha aqui tudo coerente tudo linkado como diz nossa professora Márcia eu tenho que ser serva também dessa palavra então que nós possamos orar Jesus amado como eu amo a tua palavra cumpre a tua palavra na minha história como mãe cumpre a tua palavra na minha história como mãe como mulher como mulher do reino de Deus como esposa quem ainda não é casada e vai assim sucessivamente direcionando a sua oração porque o que está em jogo o que o senhor está falando para nós é os nossos filhos as nossas descendências essa geração e o que que diz lá em êxodo 26 que eu oro e falo isso para vocês é como se eu visse que Maria conhecia êxodo 20 verso 6 olha vou parafrasear êxodo 20 verso 6 se vocês me amar obedecer a minha palavra aí eu sempre eu incluo quando eu obedeço eu estudo ainda ministro na vida do outro vou dizer para vocês eu vou visitar os seus descendentes por milhares e milhares e milhares e milhares por milhares e milhares porque eu sou Deus de gerações oh aleluia como duvidar da tua palavra cumpra que nós sejamos como Maria que outros homens também se sujeitem ser servos como Maria mandamos essa mensagem hoje que nós somos os teus servos e servos do teu evangelho e a tua palavra se cumpre na nossa história a nossa história que nós venhamos dentro da racionalidade da inteligência senhor mandar mensagens questionar o processo porque aconteça o que acontecer tu és soberano amém e Deus ainda diz mais ele não vai parar de abençoar a nossa descendência quando fazer mil e um se Jesus não voltar vai continuar a benção mas ele está chamando você tudo que tudo que Maria como a cristã como serva de Deus ela não está sobre nós ela está entre nós com seus atributos com seus exemplos uma heroína na fé que se deu certo para ela ela aplicou nela em um menino Jesus vamos vamos seguir isso e quando ontem eu falei para as minhas quando nós falamos de Maria as pessoas olham para a gente assustadas nossa peraí ela está falando muito de Maria será que ela passou para outra está professando outra fé por que que eu falo de tantos heróis eu não posso falar de Maria eu não posso falar de Feber que foi carajosa e carregou a carta que era romano por que eu não posso falar de Axa que chegou no pai dela naquela época uma mulher à frente do tempo rapaz espera aí eu tenho que fechar aqui senão começa outros comentários o senhor me deu a terra mas tem alguma coisa errada olha mulheres à frente do tempo e elas aplicaram atributos principais valores do reino nem conhecia nem tinha mensagem do reino e se posicionava com mulheres do reino mas o senhor nesse mês de maio está nos chamando a entender que Maria foi a maior educadora da história Maria foi muito inteligente e às vezes eu falei ontem que as pessoas começam a espiritualizar demais Maria esquece e despreza a inteligência dessa mocinha e às vezes as pessoas nos espiritualiza demais e despreza a inteligência da Márcia da Suzana do Gleison eu não sei quem é o Gleison um abraço muito obrigada pela audiência e ô Benção Gleison é meu sobrinho eu coloquei no grupo da minha família e ele entrou é o irmão da Maíra e está em Portugal estamos chiques amém isso aqui não é só exclusivo de mulher isso aqui é inclusão fique à vontade a Raunita Maíra Renata e as outras Renata então nós entendemos aí diga pra ele quando o senhor trazer uma mensagem pra você como foi o anjo Gabriel devolva a mensagem pra ele fala eis aqui tua serva cumpre a tua palavra na minha vida só que lembrando Maria não foi poupada e eu como igreja eu tinha uma eu inverti essa situação eu queria ser poupada se ele não poupou seu filho ele não poupou Maria e nós não olhamos isso Maria não foi poupada Maria passou pela escarcez Maria foi ficar num lugar que era insalubre né insalubre né e tantas outras coisas passou frio no deserto teve que fugir foi humilhada Maria não foi poupada Maria sabia que a sua conversa não era fruto de uma alucinação porque quando ela questionou pra ela seu Deus era concreto e os fatos a ele relacionados não era miragem mais reais Deus falou comigo em um livro não tente imaginar Deus não tente ah eu imagino Deus Deus é real ela agradeceu o privilégio de ser a educadora de seu filho porque ela foi rápida em agradecer eu esqueci de pôr o texto bíblico porque ela foi rápida em agradecer vou deixar isso aí pra vocês refletir e trazer na outra porque que Maria foi rápida pra agradecer será que a mãe dela ensinou isso ou devido todas as intempéries que ela passou ela não se influenciou e ela tinha aquilo já isso era dela ou ela foi nutrindo com as histórias do povo de Deus o que que vocês acham fica aí pra vocês falarem vou acelerar eu acho que vou falar eu acho que assim como todas as outras meninas como eu estava na profecia de Isaías as mães ensinavam as suas filhas a se permanecerem puras separadas porque a qualquer momento elas poderiam ser visitadas pra ser agraciada pra ser a mãe do salvador então eu creio que isso já era da cultura deles essas mães ensinarem pra suas filhas olha permaneçam puras permaneçam castas porque você pode ser a mãe do Messias então eu creio nisso que ela já estava ali esperando então não foi surpresa pra ela outro assunto vocês seguros isso é consideração forte pra gente incluir nossos estudos se naquela época elas falam filhas tem uma promessa pra essa geração ô glória é muita coisa pra destrinchar tem uma promessa eu nunca tinha visto nesse ângulo e Deus tá trazendo luz agora tem uma promessa aleluia aquele que ficar puro separado vai vivenciar o impossível de Deus e o que que a cultura e a sabedoria humana faz faz ao contrário escancara a impureza que é inversão de valores a moral e aquelas mulheres olha foi ensinada fique pura separada que você vai presenciar o milagre o milagre vai acontecer o impossível vai acontecer essa promessa pra nós também e aquilo era cultura e era cultura também delas acreditar que o anjo viria anjo andava ali é igual a Márcia falou por que que Eva naquela época não estranhou a cobra falar tudo aquilo acontecer porque o sobrenatural era muito normal era comum mas momento em toda a história da Bíblia Deus não não deixa ele ele deixa claro né pra que você não venha abandonar e desprezar a sua racionalidade a sua inteligência vamos correr que isso é muito isso é muito bom viu Marcia anota aí pra gente colocar no material e acrescentar e destrinchar mais Maria rápida em se adaptar às tempestades da existência vocês lembram da simbologia do leão em números 23 erguer como leão ser resistente pra essa igreja de hoje Deus tá chamando seja rápida pra resistir seja rápida e Maria já foi rápida pra resistir Maria não era especial porque foi escolhida ela foi escolhida porque era especial e é isso que Deus deseja que você se sinta você é especial o Deus que escolheu Maria teve especial apreço aos que sabem agradecer e aos que não que são ousadas em mudar mudar a rota nós temos que agradecer estar disponível quando agradecemos quando entendemos que nós somos servas desse Deus que a palavra dele vai a palavra dele vai se cumprir na história da minha vida que a rota vai mudar que você vai vai ser levada a a lugares de montanhas escarcez e é interessante eu vou agilizar que ao mesmo tempo que ela recebeu a mensagem olha só é muito forte isso ela ajeita tudo ali e vai visitar sua prima diz que era mais ou menos 150 quilômetros lugar difícil de escarcez eu tenho certeza que nos estudos fala que José deve ter ajudado ela ela visitou teve o coração cheio de compaixão de misericórdia eu vou lá visitar a minha prima e ela se dispôs se fosse outra mulher nossa eu sou a mãe do reventor vou ficar quietinha aqui não vou ter empatia para não acontecer nada comigo mas ela tinha certeza que Isaías fala não tenha medo não apavore ela tinha certeza que Deus era presente que Deus sustentava que Deus segurava na mão dela então quando nós falamos essa coragem de Maria para que a gente venha entender que Deus vai nos levar para lugares de montanhas de pedra de dificuldade de escarcez mas ele quer ver o que tem dentro do nosso coração e Maria mostra isso muito claro Maria coragem para apostar no que ninguém via Maria não apenas acreditava no autor da vida mas também desejava ser um instrumento para realizar o seu projeto vocês lembram que nós falamos aqui que apóstolo Paulo preocupava com a sua inutilidade então nós estamos nós estamos sendo abençoada Maria já sabia que ela era abençoada ela era bendita porque acreditou mas ela não ficou estagnada porque o reino de Deus e a igreja de Deus hoje aquela noiva que fala cinco noivas contente que carrega o azeite elas têm que ser desejosas ter instrumento para realizar esse projeto e hoje muitos estão estagnados e Maria para mim eu estou ruim estagnou Maria enfrentou grávida e muitas mulheres ficam tão indefesa na gravidez e ela não eu já descobri que eu fui envolvida pelo Espírito Santo que eu estou grávida mas a minha prima está lá longe longe em regiões montanhosas eu vou para lá eu vou visitar ela e olha o fabuloso era só um ambrião ambrião que fala e ele comunicou com o João Batista Jesus isso é fabuloso isso é de confundir os sábios com coisas loucas como que pode o ambrião que o cérebro então ali ele se comunicou com o João Batista isso é para a gente ficar usar a nossa racionalidade e não duvidar desse Deus inigolável desse Deus do impossível então correndo já viu quantas horas por favor para não deixar ficar cansativo quantas horas 7h54 está dentro do horário alguém quer deixar alguma consideração está aberto aí para falar um pouquinho disso tudo dela ser rápida dela não se importar eu vou lá na minha prima e diz que a região era muito áspera região de montanhas de escassez foi 150 quilômetros pensa o que que essa mulher passou no início da gravidez essa jovem até chegar na casa de Isabel eu não tinha carro eu não tinha moto tá era uma região isolada regiões montanhosas Maria estava na Galiléia para ir até onde Isabel estava muito forte falou que uma distância perigosíssima o caminho da jovem Maria que ela percorreu olha tanto que ela é à frente do tempo dela recém-grávida ela nem sabia das má notícias que viria e ela fala eu vou lá visitar Isabel e naquela época sujeitava os bandidos né pelo caminho então ela ela não se preocupou que era um caminho perigoso mas eu sou instrumento né sou instrumento desse projeto eu vou até Isabel isso é muito forte também para a gente aprofundar está lá em Lucas capítulo 1 do 39 ao 45 Maria levantou-se e foi com pressa para a região montanhosa visitar Isabel acreditam os pesquisadores que a distância era de 150 quilômetros é o que Deus está chamando vocês se levante se levante que a paz está conosco nós somos abençoadas que Deus está conosco mas seja instrumento desse projeto seja instrumento aonde você estiver se levante nós já estudamos aqui se levantar é estar ferozmente despertada usando a sua racionalidade a sua inteligência com o espiritual que é poderoso deixo abertas as considerações para me terminar só falta uma página terminando já está terminando mais cinco minutinhos termina se alguém quiser falar mais alguma coisa cruzana já falei é maravilhoso é maravilhoso como ela não deu nenhuma desculpa né eu acho que fosse nos nossos dias a gente tem tanta desculpa para dar para não fazer a obra tem isso tem aquilo e ela foi simplesmente crendo no mover de Deus sem medo com coragem e assim o que mais me impactou ela não deu desculpa nenhuma ela foi então falou muito no meu coração essa questão isso você sabe o que falou no meu coração também porque como que eu já fui tão egoísta eu queria que Deus me poupasse eu sou filha eu sou serva quantos anos que eu estou crente eu quero que as coisas sejam boas eu quero que tudo seja redondinho aí quando eu olho para isso aqui como que Deus não poupou Maria eu quero ser poupada não poupou seu filho e eu quero viver nessa maravilhosa graça como diz minha mamãe com colarinho bem folgado não entendendo o que a nossa professora Marcia falou essa separação e não entendendo que Deus não poupou Maria aí quando eu vou enfrentar as intempéries as escassez que eu tenho enfrentado algumas escassez quando eu vejo que tem uma parede algo está impedindo o meu crescimento em todas as áreas eu ai tá difícil demais aí eu eu me acho assim que eu preciso ser poupada senhor o senhor prometeu isso a sua palavra diz aqui e eu esqueço e quando eu não sou poupada quando Maria não é poupada Deus só tá faltando eu falo assim use a sua racionalidade você é um ser inteligente era isso o espaço é pra vocês falarem fique à vontade aí a gente ainda fala assim eu sou tua serva eu sou tua serva e realmente a gente não quer ter trabalho e eu venho conversando com Deus acerca disso né a gente quer as coisas a gente quer vou colocar vou me colocar agora eu quero ministério de surdos na minha igreja mas eu tô pronta pra isso se não aconteceu ainda é porque ele tá vendo que eu não estou pronta mas quando ele olhou pra Maria ele olha e fala assim Maria tá pronta pra esse mistério porque desde o passado ela ouvia os ensinamentos ela acreditava no que tava escrito na palavra e ela fazia por onde aí eu quero ai senhor eu quero ministério de surdos aqui na minha igreja mas o que que eu estou fazendo pra mostrar pra Deus que eu tô pronta por que que não tá acontecendo por que que as nossas igrejas não estão cheias por que que os projetos ainda não foram realizados na minha vida porque eu não tô pronto eu não tô pronta e ele não vai entregar nada de precioso na minha mão se eu não estiver apta para zelar do precioso dele e o que que é o ordinário que você tem que fazer o natural com a sua racionalidade com a sua inteligência não é aí eu orando e falando Deus me ajuda eu quero o ministério de surdos aqui aí ele falou assim você ama essas almas a ponto de trabalhar por elas porque o ministério não é só ir lá e ficar bonito em cima de um púlpito batendo braço não o ministério vai muito além é cuidar de vidas é amar essas vidas é ter trabalho e não ser poupada exatamente não vai ser poupada falei eu não tô pronta não porque eu não quero trabalho então não vai acontecer enquanto eu não olhar pra dentro de mim e falar assim eu preciso me cuidar eu preciso me preparar eu preciso ter mais eu preciso de mais e aí eu falei pra Deus Deus eu me rendo e faço o que o Senhor quiser comigo e me ensina e é isso que ele tá fazendo aí ele fala assim então tá vamos começar do começo vai estudar de novo minha filha vai voltar a estudar isso aí gente se preparar e Maria já estava pronta tá então a gente quer a benção mas não se apronta pra benção eu falo uma coisa não sei se vocês lembram que Maria era a cristã com sangue no olho Maria era a mãe leoa Maria se ergueu como leão como diz o despertar da leoa Maria era uma cristã com sangue no olho Maria a jovem Maria a mãe a mãe a mãe do meu salvador do seu salvador ela era atrevida nas trevas e gloriosa na luz aqui fala feliz seja Maria por sua valentia essa geração os nossos filhos tão esperando isso dos seus pais essa valentia feliz por sua coragem quantos pais quantos educadores eu falei isso pra Vandio que essa mensagem não é só pros pais para os educadores quantos educadores não tem nenhum pingo de coragem não seja não usa sua racionalidade com a sua inteligência buscando o espiritual para salvar almas vidas lá na atmosfera na ambiência educacional então nós precisamos disso de buscar essas referências de Maria dos heróis da Bíblia de valentia de coragem de falar assim eu quero ser instrumento desse projeto eu sou inteligente mas porém eu não eu tenho que entender que eu não vou ser poupada vai exigir muito de mim disciplina vai exigir que eu ponho a minha racionalidade a minha inteligência para andar junto com o sobrenatural andar junto com a espiritualidade é isso Maria acreditou naquilo que não era palpável o Deus do impossível agora eu gosto disso aqui que Maria que eu até perguntei aonde que vocês vou falar em geral aonde que vocês estão apostando a sua energia e aonde vocês estão buscando essa energia porque deixa claro que Maria apostou toda a sua energia em Deus e o professor Augusto Cury e eu falo muito isso aqui com a Juliana com o Arthur ontem eu vivi uma experiência aqui que a gente não pode desperdiçar nossa energia útil isso de forma racional se eu começar a desperdiçar muita minha energia útil eu vou ter um desgaste vou me enfraquecer e Deus Jesus olha só com base bíblica Jesus o que ele fala eu quero vos dar descanso isso de forma natural espiritual e Maria sabia que ela não poderia ser assaltada pelo medo pelo desespero que ela não podia sucumbir no vale do desespero do apavoramento ela o que que ela fez nossa toda a minha energia aqui todo o meu intelecto tudo que eu sei eu vou depositar nesse Deus porque Jesus o filho apostou toda a sua energia em mim e você o nosso redentor ele veio aqui com com a sua com seu lado humano 100% humano 100% Deus mas ele sabe das nossas debilidades é o nosso né o nosso eterno intercessor ele nos conhece coragem de mudar a rota Deus falou que eu quantas vezes eu tive vergonha de mudar a rota porque olha quem eu sou eu preciso ser humilde como Maria vai mudar a rota levanta Maria levanta o Herodes tá aí aquele louco lunático levanta ele vai querer matar quantas criancinhas que coisa horrível Maria como assim eu vou levantar eu tô carregando o rei o rei dos reis cadê esse trono eu vou ser humilhada eu sou a mãe desse rei olha quem eu sou eu sou uma cristã eu tô caminhando eu não posso Deus não pode permitir isso acontecer Deus não poupou Maria quantas vezes Maria foi humilde foi preciso mudar a rota e ela se levantou como leoa ou glória e se ergueu como leão rápida e ser resistente então nós sabemos que foi preciso quantas vezes Maria fugir com um pequeno rei no seu colo sem escolta e sem um trono mas Maria como assim você é mãe do rei dos reis e tem que fugir ser humilhada passar fome escarcez eu sei que o meu Redentor vive eu acredito na proteção desse Deus do meu Abba Pai Maria não foi poupada pela escassez de alimento dormir ao relento enfrentar a noite de insônia o frio natural e o pavor e mesmo assim não traumatizou o seu filho enfrentou seus inimigos internos gerados pelos seus pensamentos então aqui é o que Deus está falando na nossa posição de mãe não deixe nenhum trauma que você já passou enfrente os seus inimigos internos use a sua inteligência sua racionalidade use a inteligência relacional busque ajuda se você tem traumas mas não passe isso para os seus filhos ontem que eu acolhi a Juliana teve um momento que Deus falou fale agora agora fica em silêncio pus ela no meu colo no horário de almoço dela e eu já passei por traumas na minha vida profissional em toda a esfera da minha vida eu tento me policiar muito e sei o que o Senhor tem transformado tem me libertado mas eu não passo isso para os meus filhos e sei que isso também não está criando não tem mais raiz claro que não tem como apagar né passar uma borracha no que aconteceu mas eu sei fazer como Lamentações 3 traz a memória aquilo né que nutre de esperança e eu termino aqui dizendo para vocês ela não reclamava seu verdadeiro tesouro estava intacto seu filho não reclama não gaste sua energia reclamando use para ter coragem para reagir para produzir ações intrépidas olha o que o Senhor falou comigo eu fecho agora o que que eu vou pegar com toda a minha energia em vez de eu falar coisas que não vai nutrir a minha esperança não vai nutrir a minha racionalidade a minha inteligência eu pego toda essa energia para produzir ações intrépidas o Senhor está falando assim ações arrojadas o conceito mais próximo que eu achei é ações arrojadas com característica inovadoras valorosas o que que é valorosa aquilo que a Márcia falou aí com outras palavras capacidade de muito esforço é isso que o Senhor deseja e os nossos filhos busquem isso em nós então tudo que Maria nesse segundo aqui princípio o que Maria aplicou nela e aplicou no menino Jesus que nós possamos aplicar ser rápida como falando aqui deixa eu ver foi rápida Maria rápida em agradecer e corajosa em agir mas em agir e produzir ações intrépidas arrojadas inovadora não despreze a sua racionalidade e nem a sua inteligência amém eu encerro aqui na próxima semana nós vamos ver se conseguimos trazer bem mais enxuto o terceiro e o quarto porque são dez princípios né mas eu acho é tanta coisa que vai agregando Márcia com você finaliza meninas muito obrigado louvado seja o Senhor pelo comprometimento de vocês estarem aqui porque essa partilha essa partilha que eu faço também ela é como que fala é uma partilha não só minha é vocês também comigo que quando você deixa a consideração quando vocês estão aqui essa partilha eu faço com vocês e vocês fazem comigo né muito bom beijo Márcia pode orar Glória e a gente só tem a ganhar andar com essas leoas né eu queria do fundo do meu coração que todos os meus sobrinhos todas as minhas sobrinhas estivessem aqui aprendendo com a gente porque tem mudança de vida sim a partir do momento que começa a trilhar conosco tem mudança de vida porque eu tenho uma cunhada que ela não assiste ao vivo né ela não entra conosco mas ela assiste todo dia e já me testemunhou que houve mudança de vida né então é maravilhoso e eu tô muito feliz de ter o Gleison hoje participando conosco Deus te abençoe meu querido é um prazer te ver coisa linda né eu tô sempre colocando no grupo da minha família e a Maíra tá sendo uma guerreira de estar conosco também tá aprendendo eu sei e hoje a visita ilustre né do Gleison é muito bom obrigada por todas estarem aqui se esforçando né e estão em jornada dupla algumas né na segunda na terça isso é muito bom logo eu quero estar na segunda também então vamos orar agradecer a Deus por esse momento maravilhoso como é bom sentar-nos à mesa junto com o Pai né e nos deliciarmos desse banquete maravilhoso Pai obrigada muito obrigada por essa manhã gloriosa que o Senhor nos chama que o Senhor nos convida a ceiar contigo Senhor e como é maravilhoso aceitar esse convite como é bom Senhor começar o dia com esse momento gostoso Senhor de aprender de ouvir a tua palavra ouvir o Senhor falar conosco Senhor obrigada muito obrigada Jesus que nós possamos Senhor Jesus aprender aprender com Maria aprender a ser corajosa aprender a doar nossas vidas aprender Senhor Jesus a não olhar Senhor apenas para o nosso bem-estar a proteção da nossa vida mas que nós possamos entender que o Evangelho Senhor é doação que o Evangelho Pai é partilha Senhor e é ser corajoso e não importar Pai com as afrontas do inimigo Senhor porque maior é o Senhor que está conosco Pai nós acreditamos nisso Senhor que o Senhor está conosco que o Senhor faz que o Senhor nos levanta o Senhor nos ordena mas o Senhor vai à frente quebrando o Senhor as correntes Pai como diz aquele hino da Cassiane o Senhor o Senhor vai à frente tirando os espinhos quebrando os correntes Pai em nome de Jesus só acreditar e nos colocar à sua disposição Senhor eu creio nós cremos nisso Pai e que mais mulheres que mais homens possam se levantar com essa determinação ó Pai para cuidar das suas famílias para proteger as suas famílias Pai em nome de Jesus Cristo ó Deus eu creio Pai obrigada pela vida da Ivaneide que tem sido instrumento Senhor que tem sido o seu canal para trazer Senhor este alimento para nós ó Deus e nessa hora eu quero abençoar Senhor os que estão presentes aqui Senhor quero abençoar a Suzana Pai tem sido mulher guerreira cuidando do seu filho Pai cuidando da sua mãe meu Deus querido continua a sustentar a tua serva em nome de Jesus amém eu quero abençoar Senhor continuar a pedir a tua bênção sobre a vida da Ivaneide Deus que tem sido essa guerreira dentro do seu lar que ela possa continuar a ser luz e que o seu esposo venha Pai venha a luz através dela Pai em nome de Jesus que os seus filhos possam ver nela todos os dias Senhor Jesus este amparo Pai em nome de Jesus Pai a Raulita meu Deus onde ela estiver que ela possa ser luz possa ser luz dentro da sua casa que os seus filhos venham nela Senhor este porto seguro Pai em nome de Jesus Pai tomando as tuas mãos Senhor a Renata que o Senhor trazer a ela luz luz ao seu entendimento e que verdadeiramente ela possa fazer diferença no seu trabalho que ela possa fazer diferença dentro da sua casa Pai em nome de Jesus em nome de Jesus apresenta a ti Senhor Gleison Pai querido que o Senhor venha agir na vida do Gleison Senhor em nome de Jesus as respostas que ele está procurando em Deus trabalha em nome de Jesus que ele venha se encontrar meu Pai em nome de Jesus em nome de Jesus ó Pai Aleluia que o Senhor venha entrar com mão forte neste vazio Aleluia que o Senhor venha entrar com mão forte nesta causa Pai e que o Senhor possa estar junto com a sua família Pai em nome de Jesus que ele possa exercer ó Pai o sacerdócio como o Senhor tem colocado nas mãos dele Senhor Aleluia ó Pai a Maíra Senhor em nome de Jesus que o Senhor venha agir dentro deste lar que o Senhor venha entrar com mão forte trazendo libertação meu Deus querido que o Senhor venha tirar todas as amarras que o Senhor venha tirar Senhor Jesus Cristo tudo que o inimigo tem colocado todas as influências tudo que não vem de Ti ó Deus que o Senhor venha quebrar agora Pai e que ela possa Senhor cantar o hino da vitória que ela possa se libertar e correr para o cujo que é o Senhor Pai em nome de Jesus para ela criar o seu filho venha dar essa vida para ser esposa para ser mãe para ser filha em nome de Jesus em nome de Jesus Senhor cada uma dessas mulheres que estão aqui todas as esposas aquelas que não puderam entrar que o Senhor venha a agir que o Senhor venha a agir em nome de Jesus eu te louvo Pai eu te engrandeço por esse devocional Senhor que já estamos há anos que nós possamos permanecer com essa permanecer com esse desejo com essa alegria de sentar a sua mesa pelas manhãs Senhor e também na segunda noite Pai muito obrigada por essa oportunidade tão rica tão gloriosa obrigada aleluia em nome de Jesus amém graças a Deus Deus abençoe em nome de Jesus amém amém que oração maravilhosa enquanto você orava eu estava cobrindo você de oração Márcia amém e o Arthur está me incomodando uma coisa eu falei com a Márcia o Arthur falou para a gente oficializar o devocional procurar os trâmites legais amém e a gente colocar uma lojinha porque a gente tem a gente já sabe que tem gasto a Márcia está pagando aí as minas algumas já ofertaram na vida da Márcia o valor mas para que a gente venha Deus sabe para que esse propósito oficializar é trazer tem um nome para isso ele estava me falando ontem ele falou mãe eu vou olhar esse eu quero que a senhora mas a Márcia oficializa que vocês o trabalho que vocês estão fazendo né e para que nós venhamos sim gerar mais filhos alcançar e em outros lares né virtualmente e vai ter novidades aí né as nossas famosas canecas e também fazer algumas alguns cards é umas tipo uns cartões com frases que já foram ditas né nesses cinco anos que eu já pus no piquenique que a gente pode sim colocar ali como uma das nossas identidades então isso vai ser estruturado eu gostaria que vocês orassem sobre isso não que a gente vai ficar rico ou deseja como diz o olho né aquele olhão de ver cifrão não isso aí é Deus falando oficializa porque eu quero usar vocês nesse projeto pra ir em lugares onde vocês presencial não podem ir e erguer né e erguer atribuir mais na educação de algumas mães e aos filhos também era isso e vai estar amadurecendo beijo pra vocês Deus abençoe se sintam hoje vou falar a frase que a Suzana gosta e eu acho isso que é nossa a nossa identidade existe graça do nosso Senhor Jesus Cristo pra todos os dias amém glória a Deus Deus abençoe até semana que vem beijo amém amém